No ar, o programa Bom Dia Ministro. Nós temos desde este programa Mulher Viver Sem Violência, 100 milhões que serão investidos em campanhas periódicas, porque nós acreditamos que a campanha é fundamental para mudar a mentalidade. E, além disso, essas campanhas serão veiculadas em parceria com a Secretaria de Comunicações da Presidência da República e elas são campanhas de conscientização para a formação e informação para a mudança de comportamento. Serão cinco campanhas em dois anos. Entre as campanhas de caráter permanente, nós teremos uma que chama Quem Ama Abraça, que é uma campanha que nós estamos fechando com o Ministério da Educação para ser veiculado nas escolas. Essa campanha é uma campanha de altíssimo nível, uma campanha que eleva a autoestima e que mostra que nas escolas também é preciso começar desde pequeno essa educação de que homens e mulheres, embora diferentes, não devem ser tratados de forma desigual. A Lei Maria da Penha introduz uma questão fundamental, que são as medidas protetivas. O que que venham a ser essas medidas protetivas? A mulher, quando vai na delegacia, a delegada pode pedir e deve pedir a medida protetiva judicial para aquela mulher. O que que é isso? Uma medida protetiva que, pelo próprio nome, protege a mulher. E protege a mulher de quem? Do agressor. A medida protetiva estipula quantos metros o agressor tem que ficar distante da mulher, quais os horários que ele pode chegar perto da mulher. Então, essa medida protetiva já salvou, segundo o último censo do Conselho Nacional de Justiça, mais de 181 mil mulheres da morte. Então, esse número tende a dobrar. E essa medida protetiva é expedida pelo juiz. Quanto mais rápido o juiz expedir esta medida protetiva, mais mulheres salvas nós teremos. E a Lei Maria da Penha, ela determina o seguinte, uma vez dado a queixa na delegacia, a mulher não pode retirar a queixa. A mulher só pode retirar a queixa na presença do juiz. Nós atenderemos, neste centro, toda a parte de documentação daquelas mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de tráfico sexual para fins de exploração, em situação de violência doméstica e sexual. Portanto, o governo federal tem feito e tem respondido muito fortemente às demandas das mulheres e da sociedade civil para o enfrentamento à violência. Nós temos o pacto de enfrentamento à violência. No primeiro momento, temos um investimento nas capitais e, paralelamente, nós não deixaremos, e isso é importante dizer para as mulheres, para a sociedade brasileira e a sociedade mineira, que o governo federal não deixará de investir na repactuação junto aos municípios-polos, para fortalecer cada vez mais no interior, ou seja, nós chamamos de interiorização, essas políticas de enfrentamento à violência. Legenda Adriana Zanotto